Muitas alterações agora, tanto numa como noutra equipa, não vai ser fácil descobrir se não correspondem à coisa que vão entrar. Muitas alterações, vamos tentar dar conta delas. Atenção ao cruzamento, a bola para fora. Ainda não, anula o guarda-redes. O corte da linha defensiva é a greve. Ibeom Wang, na equipa grega, Alakis, onde ele saiu. O jogador contratado ao Inobis por 3 milhões e meio de euros. Troféus, começo a cair. Lançamento para Tijan Nulis. Como a Kellen Fischer, não a deu. Sou um curriano de 26 anos. Já passou pelo futebol, com o superiore de Kazan. Para a grande árdua. Trabalha Ramon. Vai tentar meter na área, afinal não o fez. Apenas McLean continua em campo, é o capitão da equipa. Faz zero. Jogou. Toma para a assistência dos dois jogadores. Remato direto à baliza. Bola e cima, não há dúvidas disso. Corte de Ramon. Entenda ao posse de bola para a equipa da casa. Nesse aspecto. Transmissão eleva-me da zona. Mais um jogo de pré-temporada. Sam McLean juntou a bola, mas não será ele a bater. Placheta também já saiu. Vamos ver quem irá bater. É Marcelino Núñez. Precisamente com o número 26. Vai tentar fazer o gol. Vai bater direto à baliza. De Sulakas. É muito longe. Está Núñez. A bater-se. Está muito longe do posto direito da baliza do guardião grego. Belíssimo pontapé pleno de 23 anos. Marcelino Núñez. Ela não passa o lance controlado, mas fica o aviso. Primeiro foi para as nuvens. Este time da zona foi um prazer. Boa tarde. Um abraço. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.